Com o lançamento das contas digitais, quase 99% das pessoas acreditaram que os grandes bancos seriam extintos, que iriam ficar obsoletos. Então, saíram abrindo contas digitais pra tudo quanto é lado. Muito isso por conta da facilidade. Você apenas precisava pegar seu smartphone, baixar um aplicativo, colocar seu CPF, seu nome, data de nascimento, endereço, número de celular, de e-mail e pronto. A sua conta já estava aberta. E agora que as contas digitais começaram a cobrar tarifa de inatividade. Inclusive, eu postei um vídeo ontem sobre isso. Depois, se você quiser conhecer as instituições que já estão cobrando, assista esse vídeo também. Vou deixar no final desse vídeo aqui e também aí na descrição e no primeiro comentário. Mas a questão aqui é a seguinte. Provavelmente você já nem lembra mais aonde você abriu essas contas digitais. Como você faz pra descobrir aonde sua conta digital tá aberta, tá? E isso vai servir pra qualquer outra conta. Inclusive, conta nos grandes bancos. Também até pra descobrir fraudes com o seu CPF, com o seu nome, tá? Essa ferramenta é importantíssima. Muita gente não sabe, muita gente não utiliza. E é justamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. Te ajudar a identificar aonde estão essas contas. Se elas estão encerradas ou não. E pra você, obviamente, correr atrás e encerrar. E até mesmo dar uma limpezinha aí. Porque ter 20 contas digitais abertas com certeza não é saudável pra você nem pro seu CPF. Então, vem com o Miserável que ele vai te ensinar e vai ser agora. Vem comigo. Bom, a ferramenta que a gente vai utilizar é um velho conhecido nosso, tá? Eu já dei um Google aqui pra facilitar. É o famoso registrato, né? Com certeza você já ouviu isso em algum momento. Mas, no geral, você vai ouvir falar do registrato pra ir atrás de dívidas, né? De prejuízos, no geral, que você quer descobrir se sobrou prejuízo lá no registrato. Mas não. Essa ferramenta vai muito além apenas de verificar dívidas ou prejuízo. Você consegue verificar aonde você tem uma conta aberta, tá? Lembra? Há poucos segundos atrás que eu falei, não é saudável você ter tantas contas digitais. É isso mesmo. Eu identifiquei que algumas instituições financeiras podem barrar sua conta, a abertura da conta, podem barrar o seu crédito, justamente por identificar que você tem conta em muitas instituições. Isso pode demonstrar que você está de malandragem ou fraude, né? O que seria essa malandragem? Vou pegar crédito em o máximo de instituições possível e que eu vou sujar o meu nome, tá? E no caso de fraude, alguém está utilizando o seu nome, abrindo conta à torta e à direita pra tentar pegar crédito. Então, muitos bancos já... Opa! Pera aí. Pra essa pessoa não abre, porque ele já tem mais de 10, 15, 20 contas abertas em várias instituições. Outro ponto importante, quando você deixa de usar uma conta de um grande banco, ou até mesmo as contas digitais, ela não se encerra sozinha, tá? Ela fica inativa, por isso da taxa de inatividade. E aí você acha que sua conta já está encerrada, quando você vai ver, muita gente até fica com o nome sujo por conta da cobrança de tarifas. Isso já falando das contas dos grandes bancos, que no geral tem o famoso pacote de serviço. Então fica junto um pacote de serviço de um mês, de dois meses, de três meses, aí sim que para a cobrança. Só que aquilo fica no sistema do banco, às vezes isso gera até uma restrição interna, e você não sabe, né? Se você quer continuar adquirindo conhecimentos como esse, que eu acabei de te passar aqui, não tem outro caminho. Você tem que se inscrever no canal 3 por aí. Então já verifica aí se você é inscrito, mito. Se não é, já se inscreve no canal, ativa o sininho, todas as notificações. Se você é inscrito, mito, verifica se o sininho está ativado. Outro ponto muito importante, o algoritmo do YouTube sempre está mudando. Então independente se você é inscrito com o sininho ativado, você pode não receber as notificações. Por que isso acontece, miserável? Porque você não dá um like. Não tira um, dois segundos aí para dar um clique no like, ou até mesmo fazer um comentário que seja, tá? Isso é determinante para o YouTube entender se deve ou não te enviar a notificação. Então se você não recebe notificação do miserável aqui, você já descobriu o motivo, tá ok? Voltando aqui no Google, tá? Dei um Google aqui para facilitar. Botei, ó, registrato, bacem. Obviamente eu já estou te adiantando e deixando na descrição e no primeiro comentário o link que você cai direto na página do registrato. Mas você pode dar um Google aí também, sem problema algum. Deu um Google aí, você vai clicar em entrar no registrato, tá? Que no geral é feito com a conta gov.br. Nível prata ou ouro, isso é importantíssimo, tá? Não vou ensinar aqui como aumentar nível, eu já fiz isso em outro vídeo. Se eu encontrar ele aqui, porque já faz muito tempo, mas eu já fiz isso, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Até ensinar o procedimento para aumentar o nível. Que no geral não tem bicho de sete cabeças nenhum. Então nível bronze não entra no registrato. Já fique sabendo desde já, tá ok? Encontrando o vídeo, eu coloco no final, juntinho com o primeiro vídeo que eu indiquei. Então vou entrar aqui com o meu CPF e minha senha do gov.br. Então eu já entrei aqui no registrato. Essa é a cara, é a tela inicial, tá? E aonde você precisa ir. É simples, tá? Aqui logo, ó, a segunda opção. Contas e relacionamentos, tá? É a partir daqui que você vai descobrir aonde você tem contas abertas, tá? Inclusive se elas foram fechadas ou não. Ou seja, se houve o correto encerramento daquela conta. É isso mesmo. Você não pode simplesmente abrir uma conta, abandonar e achar que o banco vai encerrar ela, tá? Inclusive, eu esqueci de comentar. Eu falei de tarifas. Mas acontece com muitos clientes também o seguinte. O banco às vezes libera um cheque especial e o cara não sabe que o banco liberou. E aí vai cobrando aquele cheque especial a 8% de juros por mês, vira uma bola de neve. De repente, o cara se depara, meu nome tá sujo. E aí é aquilo, né? Pro banco reverter toda a situação, no geral, só uma ação judicial mesmo, né? Seria sorte conseguir reverter de maneira ali administrativa, tá? Então clicou aqui em consultar, você vai aceitar os termos, tá? Os termos tá aí bonitinho. E você vai gerar relatório. A partir do relatório, veio aqui bonitinho, ó. Relatório de contas e relacionamentos. CCS, tá? É aqui que você tem que chegar pra descobrir. Você vai perceber aqui, ó. Como tem que tá. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. É importante, tá? Contas mais antigas, elas realmente vão ficar dessa maneira aqui, tá vendo? Sem início e sem fim. Que é o caso aqui da minha conta, ó. 11 de 12 de 2006, tá? A gente tá em 2024. E 2024, uma conta do Itaú Unibanco, tá? Tá vendo aqui, ó. Fim, não tem. São contas mais antigas, tá? No geral, esse serviço nem aparecia aqui pra gente. Acho que nem existia, pra falar a verdade, tá? Eu, pelo menos, desconheço dessa época existir esse tipo de serviço aqui. Nós estávamos numa época que, provavelmente, esse serviço estava até longe de existir, tá? Então, Caixa Econômica Federal, tá vendo? São épocas, mas, ó, 2006, 2009. Aí, 2019, né? Opa, o serviço já existe. No pagamento. Eu tenho conta no Nubank? Sim. A conta está ativa? Sim. Então, tá correla. Aí, chegou aqui, ó. No financeira. Eu tenho cartão de crédito do Nubank? Sim. Foi cancelado? Não. Então, tá aqui. Não vai ter o fim. Aí, como tem que estar se a conta foi encerrada devidamente? Ou seja, você pediu um encerramento. Dessa maneira, aqui, ó. Banco do Brasil. Conta aberta em 2006, tá? Exatamente em 3 de 1 de 2006. E encerrada em 4 do 4 de 2006. O antigo Banco Real é o miserável, né? Ali tem, ali, os seus mais de 30 anos. Então, evidentemente, eu tive uma conta no antigo Banco Real, hoje, Santander. Mas, ó, também em janeiro de 2006 e encerrada no mês 4 de 2006. Banco Bradescão. Ó, já passei pelo Bradesco algumas vezes, ó. 2004, encerrada em 2011. Depois, 2011, encerrada em 2012. E Banco do Brasil, a mesma coisa. Fiquei um meizinho só com o Banco do Brasil e já fiz o encerramento da conta, tá ok? Então, agora, você tem nas suas mãos a ferramenta para poder descobrir aonde você tem conta e correr para encerrar, para não te dar dor de cabeça, né? E deixar, digamos assim, o seu CPF um pouco mais leve. Então, agora que você já tem a ferramenta na mão, terminando esse vídeo aqui, vai lá. Coloque em prática o que eu acabei de te ensinar aqui. Já pega uma listinha aí dos bancos que você vai encerrar. Ah, e não lembro mais o acesso. Tenta recuperar o acesso. Baixa o app de novo, se for preciso. Se não conseguir, abre um consumidor.gov, a reclamação lá. Abre no reclame aqui e pede o encerramento dessa conta, né? Avisa. E a pior situação é fraude. Você nem sequer sabe se essa conta foi você mesmo que abriu. Ou você tem certeza que não foi você que abriu. Já peça um encerramento na reclamação. Já diga que não foi você. Tá dependendo se usar o crédito ou não. Aí vai ser um pouco mais complexo, vai ter que fazer boletim de ocorrência pra você se resguardar. Pelo amor de Deus, não vai fazer fácil a comunicação de boletim de ocorrência, pois é crime. Você pode se dar muito mal, tá? Então, se você usou algum crédito lá e tá pensando em meter essa, de repente de não fui eu que usei, foi fraude. Acredite, eles têm ferramentas pra descobrir quando é fraude e quando não é, tá ok? Agora, se você tá buscando um banco que tá liberando crédito hoje, assim como esse meu aluno aqui conseguiu, ó, de cara, R$23.500 de cheque especial, mais um cartão Mastercard Black, tá? Esses limites podem estar esperando por você, tá? Se você não tem conta no Itaú ainda, essa é sua oportunidade. Aproveitar o momento que realmente tá ocorrendo liberações, tá? Basta acessar o link aí da descrição e no primeiro comentário. Você vai direto pra essa página oficial do Itaú, basta conferir aí, ó, itaú.com.br. Digitou seu CPF, pode ter um convite personalité, Uniclass ou a conta comum. Lembrando que eles estão dando aí isenção de tarifa de 12 meses, um ano, pra você ficar no personalité e testar, ficar no Uniclass e testar totalmente de graça. Ou seja, mesmo que você não conquiste nada de crédito, depois é só você proceder um encerramento e não vai gastar um centavo de tarifa, tá? Aproveite essa oportunidade, vai lá. Não deixa pra depois ou você vai perder uma grande oportunidade, tá? Ok, galera? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que ele ajude você de alguma forma. Já sai aí compartilhando, além de deixar o like, porque o compartilhamento vai ajudar outras pessoas também a encerrarem essa rica de conta que vocês abriram ali desde lá de 2013, 14, 15, 16, achando que os grandes bancos iriam acabar e, no geral, agora vai precisar sair fazendo encerramento de tudo. Isso é se você já não tiver várias tarifas de inatividade lá, tá? Então corra atrás do prejuízo, deixe seu comentário, a sua dúvida, o Miserável terá o maior prazer em te responder e vamos que vamos. Agora, peraí, peraí, antes de você sair correndo desesperado, lembra que eu falei que ia deixar dois vídeos aqui pra você pelos bancos que estão cobrando tarifa pela inatividade e pra aumentar o nível da conta gov.br caso você ainda seja bronze, tá ok? Então emenda com outro vídeo que o Miserável te espera lá do outro lado. Tamo juntos? Vamos lá! Tchau!